Hoje eu vim visitar um imóvel aqui em uma vistoria comum do meu escritório Um imóvel rural aqui em Barbalha E tive a honra de ter essa vista Aqui eu estou no sítio Saco, em Barbalha E estou tendo o privilégio de ter essa panorâmica fantástica De uma parte da Chapada do Araripe Aqui muita mata nativa ainda Essas palmeiras que são características aqui dessa região E todo esse vale aqui de Barbalha Esse vale encantado do Cariri Com muitas nascentes d'água, muita fauna, muita flora E é interessante como a Chapada abraça a gente Porque a gente vai olhando e vai sentindo o vento E se depara com essa vista contínua aqui E é interessante como a Chapada do Araripe E tá só派ando o coração E é dabastagem